Vamos começar com as notícias e um acidente que foi registrado na parte central da cidade. Seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na madrugada de domingo entre as avenidas Kennedy e Major Alfredo da Fonseca. Os veículos colidiram no cruzamento entre as vias e os dois ocupantes da moto foram lançados longe. A motocicleta ficou totalmente destruída. Os bombeiros e socorristas foram acionados e resgataram os feridos. Uma mulher que estava na garupa foi ao hospital com suspeita de fratura no quadril. Os outros cinco feridos tiveram ferimentos leves e foram levados ao AOC e à UPA. Até o momento o estado de saúde deles não foi divulgado. As causas do acidente serão investigadas.